O Pix não para de inovar. Saiba quais serão as novas funções do Pix agora no Cashless. Então, o Pix já é um sucesso, a gente fala aqui o tempo todo, mas os planos do Banco Central não acabaram. Na verdade, eles falaram que o Pix é um projeto contínuo, que é para ter novidade e novos casos de uso e atender novas necessidades do público ao longo do tempo, então não é como se tivesse um início, um meio e um fim. E agora, em junho, eles anunciaram as novidades para o curto, para o médio prazo, para o segundo semestre, para o início de 2024. E aí, a primeira solução que eles anunciaram, que está prevista para 2024, abril mais especificamente, é o Pix Automático. Uma funcionalidade voltada tanto para negócios digitais quanto estabelecimentos físicos, para permitir que façam pagamentos recorrentes. Então, desde, por exemplo, no anúncio da coletiva de imprensa, da assessoria, eles deram o exemplo de uma pessoa que vai, no caso do físico. A pessoa vai ali, um cliente, assinar um contrato com um prestador de serviço, escola, academia, algum desses serviços que têm pagamentos recorrentes, mensalidades, e deseja pagar com o Pix. Então, ali no contrato, já tem um QR Codezinho, a pessoa consegue ler, autorizar o Pix automático, e ela só precisa autorizar uma vez. E aí, vai pagando recorrentemente. Então, a ideia é que isso seja disponibilizado para o público em 2024, em abril. Mas também não foi a única solução que eles anunciaram. Teve uma segunda, na verdade, um segundo perfil de soluções. Tem mais de uma. Um perfil de soluções específicas para marketplace, para pagamento e marketplace. Já é possível usar Pix nesses ambientes, mas, na verdade, ainda tem alguma fricção, assim, ainda não é uma experiência muito boa para o usuário. Então, eles estão buscando construir soluções adaptadas, né? E a primeira que chamou a atenção é o que eles chamam de DVP, que, na verdade, é entrega contra pagamento, que é uma ideia de que os vendedores só vão receber o pagamento quando o produto chegar ao consumidor. Então, você fez uma compra no marketplace, prazo, sei lá, 2, 3 dias de entrega. Enquanto estiver no processo de entrega, o dinheiro fica retido, o produto chegou para o consumidor, o dinheiro é liberado. E aí, eles falaram que isso é um pouco mais difícil de desenvolver, porque tem que ter ali o marketplace como intermediário, o dinheiro tem que ficar retido, tem que ter uma infraestrutura para isso. Mas, que eles estão trabalhando para desenvolver esse perfil de solução para marketplace. E a outra é uma solução específica para... Eles não deram um nome para a solução, né? No anúncio apareceu só... No anúncio apareceu só carrinho de compra como nome. Mas a ideia é que a pessoa consiga comprar múltiplos produtos de diferentes vendedores em uma compra só via Pix. Então, esse tipo... Não necessariamente vão ser essas duas únicas, mas acho que a ideia de vamos construir soluções específicas para marketplace está sendo desenvolvida e essas duas devem ser as primeiras. E o terceiro ponto que o Banco Central anunciou, esse a gente já falou aqui, o pessoal vai colocar o link para vocês poderem ver, é o Pix Internacional, a gente já falou algumas vezes aqui sobre como fazer pagamentos e transferências internacionais. É caro, é difícil, é pouco transparente, tem vários problemas, vários gargalos, que o Banco Central enxerga o Pix como uma solução, né? Para melhorar a experiência do usuário. E, na verdade, eles estão estudando duas formas de fazer isso, né? De lançar o Pix Internacional. Uma é uma integração direta com sistemas de pagamentos que já são usados em outros países. E a outra é conectar o Pix com iniciativas existentes no mercado que façam a interligação desses sistemas nacionais de pagamento. Então, seria uma conexão mais indireta, mas de uma forma ou de outra, do ponto de vista do usuário, do pessoal que está assistindo aí, qualquer uma das soluções, o resultado seria facilitar. Para você, enfim, estar fazendo turismo, estar viajando, poder fazer pagamentos de uma forma mais fácil. Então, assim, para um projeto que já revolucionou bastante, o Banco Central continua anunciando novidade. Tem que esperar um pouco para ver quando elas vão ser lançadas, mas assunto de Pix não vai faltar. E essa integração que você está falando com outros sistemas de pagamento, né? Primeiro, é importante entender o que está acontecendo ao redor do mundo. A gente tem um exemplo super clássico chinês, né? De praticamente 100% da população, mais de 90% da população, utilizando pagamentos digitais, né? De fato, é uma sociedade que está indo para o cashless, ou já foi para o cashless, de uma maneira muito violenta. É um processo que veio desde 2012, quando você começou a ter uma adoção generalizada dos pagamentos via smartphone, né? Foi um boom, assim, super rápido. 2015, né? Teve alguma tentativa de cartão de crédito lá com a Alipay, mas como nunca teve, assim, uma cultura de cartão, que você saiu direto dos pagamentos de dinheiro para os pagamentos digitais. Então, meio que pulou essa lógica do cartão. Índia também tem. Tem uma plataforma gigantesca, né? Que é o Paytm, né? Um super aplicativo que também viabiliza pagamentos, soluções de pagamentos móveis, que é super bem sucedido. No Brasil, você também tem algumas carteiras digitais, o caso da PicPay. Mas para a gente tentar entender como é que vai funcionar esse processo de integração e como é que vai funcionar um sistema de pagamentos internacional, é bom a gente começar a ver quem está aqui do lado, né? Então, você tem duas soluções já rolando aqui na América do Sul mesmo, né? Peru e Colômbia, que já são sinalizações de pagamentos instantâneos não exatamente iguais ao PIX, porque eles não são regulados pelo Banco Central. Na verdade, eles têm... São soluções privadas, né? Que foram se desenvolvendo e talvez eles não tenham chegado ao mesmo resultado de universalização que o PIX está chegando, justamente por serem iniciativas privadas. Então, você tem o Transfia, né? Que é o projeto colombiano, uma fintech colombiana, que, enfim, foi resultado de parcerias com bancos locais e tal. E a ideia é justamente você transformar o Transfia nessa opção número um de transferência de pessoa para pessoa. Mas tanto Colômbia, e a gente vai falar também do Peru, né? São situações onde você tem ainda um uso de cash muito, muito, muito forte, muito prevalente. Mais de 85% das outras ações ainda são em dinheiro. O Peru tem uma solução até muito parecida, né? Tem duas soluções de pagamento privadas, né? Tem a YAP, que é um aplicativo hoje do maior banco do Peru, o Banco de Crédito, e a Pelin, né? Que também é uma parceria com bancos peruanos, né? A ideia era também só viabilizar esse modelo de pagamento para os clientes deles, né? Então, tem esse problema de penetração. Mas o Peru, mais uma vez, né? Levando em consideração o que acontece aqui na América do Sul, também muito, muito baseado, muito lastreado em operações em cash. Então, esse modelo de transição ainda é acontecendo, né? Ainda é em desenvolvimento. Tem o maior nível de uso do dinheiro da região. Se a gente for considerar, ainda precisa ter um movimento muito mais violento e muito mais estruturado do que a gente viu no Brasil. Então, assim, é óbvio que todo esse cenário, ele parte de uma etapa posterior, né? Que é uma ideia de você ter uma interconexão entre todos esses sistemas de pagamento. E aí, naturalmente, provavelmente vai ter um sistema que vai começar, talvez, em países vizinhos, né? Como a gente viu, por exemplo, na Ásia. E depois você vai começar a proliferar essas interconexões a ponto de você ter um sistema de pagamentos que viabilize pagamentos internacionais em escala global. Ainda não estamos lá. Você tem barreiras, né? A gente já tratou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre a legislação cambial, né? A ideia de que você vai precisar ultrapassar barreiras legislativas e regulatórias para você poder ir aí para as barreiras e para as dificuldades transacionais mesmo, né? Das próprias plataformas, como é que você vai viabilizar a parte de infraestrutura mesmo para fazer esse pagamento. Mas estamos lá, estamos chegando. O sucesso do Pix, né? Coloca, tem colocado o Brasil até na mídia internacional. Não é só a gente falando que está aqui. Mas colocando o Brasil como meio que o motor, né? O caso de sucesso a puxar, a influenciar a América Latina nessa transição. Então, até em uma posição não só de líder regional, mas o Brasil hoje é o segundo lugar na adoção global de pagamentos instantâneos pelos consumidores. Está atrás só da Índia, que começou antes também, assim, né? Um mercado massivo, né? Número de... O tamanho da população. Mas o Brasil é o segundo. Ele corresponde já a 15% de todo o volume global de transações em pagamento instantâneo. Então, o sucesso do Pix meio que colocou o Brasil nessa posição de influenciar a América Latina não só na adoção de pagamentos instantâneos especificamente, mas na digitalização de pagamentos de forma geral, né? De carteiras digitais, de todo um ecossistema ali de digitalização. Inclusive, um relatório, né? Da ACI. Agora eu não vou saber o nome completo do lugar, o pessoal da edição pode colocar. Mas eles fizeram um relatório de 2023 mesmo, lançaram esse ano, sobre pagamentos instantâneos, sobre a adoção e crescimento do mercado no mundo. E a expectativa é que a América Latina, na verdade, seja o destaque, né? Em termos de crescimento na adesão. Então, tem essa visão não só de que o Brasil está puxando esse movimento na região, mas que está funcionando. Inclusive, o relatório apontou, né? Que a América Latina ultrapassou o que eles consideram a massa crítica para a carteira digital na região. Então, 65% dos usuários, dos consumidores, tem uma, né? Ou já usaram alguma vez em 2022, em comparação com 58% em 2021 e 15% em 2018. Então, se você pega esse período, 2018, 2023, 2022, né? O relatório foi lançado esse ano, mas os dados são do ano passado. Você pega esse período, é um período muito curto de tempo para ter saído. O Brasil representa a maior parte dessa evolução na América Latina, mas ainda assim, é um crescimento representativo que o Brasil está influenciando. E olhando especificamente para o Brasil, né? Para esse crescimento no Brasil, a gente fala muito, e sempre falou muito do lado das pessoas físicas, né? Do consumidor aderindo ao Pix como transferência, né? O P2P, pessoa para pessoa. Mas a eBanks lançou um relatório, né? Chamado Beyond Borders, que olhou um pouco da relação no e-commerce, né? Do consumidor usando o Pix no e-commerce. E eles encontraram que o Pix, na verdade, é o lado do e-commerce e da inclusão financeira, né? Na verdade, o que eles encontraram foi que o Pix atendeu uma demanda reprimida. Que as pessoas que faziam compras com o Pix no e-commerce, na verdade, estavam fazendo compra no e-commerce pela primeira vez. Então, eram pessoas que não tinham acesso ao comércio eletrônico, que não faziam compras digitais e que passaram a fazer porque passaram a ter Pix. Então, tem assim, uma relação, né? Que eles encontraram entre o Pix, a inclusão financeira e uma inclusão digital, né? Para além da inclusão financeira do Pix, que está acontecendo e existe essa expectativa que o Pix Internacional consiga ampliar essa lógica, né? Mas acho que, sim, para dar alguns exemplos dos dados, né? Que 62% dos consumidores que usaram o Pix para fazer compra e-commerce estavam fazendo compras online pela primeira vez. Então, é um dado bastante representativo. Óbvio, tem umas questões... Ah, os dados são da base das próprias bancas, né? Não é uma base nacional, não é uma coisa que dê para transbordar, assim, da base que eles tinham para o país como um todo. De qualquer forma, essa demanda reprimida ali, essa inclusão digital via inclusão financeira via Pix, chamou muita atenção. Ainda tem espaço para inovar, obviamente, senão o Banco Central não estava fazendo, estava lançando soluções específicas para marketplace. Mas aquele primeiro movimento, assim, parece que está sendo feito e está puxando os outros países da América do Sul juntos, da América Latina como um todo. O que você está falando sobre essa relação entre comércio e meios de pagamento, entre o Pix, é um dos temas, assim, objeto de várias pesquisas, né? A gente viu agora também, recentemente, uma pesquisa da Payments, que é, enfim, um site que a gente acompanha bastante, que trata das duas coisas, trata muito de varejo, trata muito de meios de pagamento. Algumas pesquisas falando sobre modelos de comportamento no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Algumas sinalizações bem interessantes anunciado, ou talvez anunciada a morte do boleto, né? O Pix, o dinheiro já foi o grande método de pagamento, né? Nessas compras de lojas físicas e também de lojas digitais. E ele está perdendo cada vez mais espaço, né? Tanto para os cartões, né? Sobretudo agora, depois desse desenvolvimento dos cartões sem contato, nas lojas físicas. E mais ainda, o Pix também como meio de pagamento nas lojas digitais. Então você começa a ver o boleto bancário caindo, 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 e outros meios de pagamento ganhando força. E aí o cartão e o Pix. É óbvio que o Brasil ainda está num momento em que o brasileiro ainda valoriza muito a certeza e o imediatismo da compra física. Esse é um tipo de valor que acho que o Brasil perde essencialmente para o México, né? Tem uma relação muito profunda de essa ideia de fornecimento imediato às compras. Então é por isso que o brasileiro ainda compra muito na loja. Mas isso começa a ter algumas sinalizações de mudança, porque você começa a ver uma mudança no perfil do consumidor também e algumas mudanças geracionais acontecendo. Então embora você tenha um grupo de consumidores que valorizam mais segurança de dados, e isso faz com que comprem mais físico do que comércio eletrônico, o fato é que mesmo o sujeito que vai comprar numa loja física, ele já faz uso de meios eletrônicos para descontos, para comparação de preços, para diversas finalidades. Então assim, a lógica que você vai começar a olhar é, ele já está integrado, né? Então você não tem mais essa distinção entre físico e digital que você tinha tempos atrás, você via consumidores diferentes, lógicas diferentes, hoje isso está começando a desaparecer. E tem uma tendência de crescimento no comércio eletrônico no Brasil, porque você começa a ver grupos demográficos que são bem mais engajados digitalmente. E aí são as mulheres, os membros da geração Z, e aí os consumidores com nível superior. Então ainda que a gente não tenha um aumento em nível superior, o papel da mulher é cada vez mais presente na economia, cada vez mais presente em compras. E uma transição intergeracional que vai acontecer, né? Naturalmente os membros da geração Z, eles vão se transformar em maiores compradores muito em breve, se é que já não são muito relevantes. Essa preferência para comprar em loja começa a ficar mais equilibrada, né? E você vai ver esse processo de integração do físico e do online cada vez mais presente. É, e aí todo o objetivo dessas inovações no Pix é justamente facilitar essa transição, né? A gente vê que é o pagamento digital se sobrepondo, seja com cartão não presencial, né? Cadastrar o cartão ali no site, seja no físico com aproximação, seja o Pix no e-commerce, o Pix na loja física. Fato é que o estímulo para essa transição está acontecendo. O Brasil está liderando na América Latina, está chamando muita atenção no cenário global, e a gente vai continuar acompanhando isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica, clica aí, gente. Valeu!